Oi gente, começando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vlog um dia comigo, com o Lourenço. Uma organização na casa. Aqui em casa tá uma bagunça. Estou de férias, então... A gente vai fazendo as coisas, vai deixando. Vai lá. Lourenço tá lá, ó. No quarto do dia. Gente, tem muita novidade aqui. Vou tentar gravar pra vocês as novidades que o Lourenço tá tendo. Tá quase caminhando. Já tá no caminho de estraude. Tem muita coisa aqui pra contar pra vocês. Então, com o tempo eu vou contando aqui pra vocês. Não sei se vai sair tudo nesse vídeo aqui. Mas, bora lá. Vamos lá da vinheta. Gente, assim, ó. Vou começar o vídeo mostrando a organização aqui em casa. Que tá bem desorganizado. Porém, já tá mexendo nas coisas. Tá bem desorganizada a casa. Vou organizar a casa. Vocês vão me acompanhar. Porque eu sei que vocês gostam de vídeo, assim, de organização, de limpeza. Essas coisas tudo vocês gostam. E eu vou mostrar aqui pra vocês. O quarto tá assim. Uma bagunça. Uma roupa pra dobrar. Roupa pra arrumar. Lourenço tá dormindo aqui também. Lourenço tá fazendo uma bagunça lá. Tchau. 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 Pronto, roupa dobrada. Deixa eu recostar aqui por causa da música, do direito. Roupa dobrada, cama organizada. Aqui deu uma arrumadinha. E é isso aí, agora só falta varrer o chão. Deu até ergui aqui os tapetes. Aqui também tá organizado, só precisa varrer. Os brinquedos deles estão tudo organizados, os livrinhos estão tudo organizados. Aqui no quarto do Orens também, só falta varrer. Aqui no quarto do Orens também. Aqui no quarto do Orens também. Aqui no quarto do Orens também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Enfim, era um jeito do Lorenzo não ir lá pra fora e entrar a venta aqui pra dentro Mas não rolou, né, Lorenzo? Não rolou, né? Mostra seu carrão novo Mostra seu carrão novo Tinha um verde assim, igual Deve estar dentro da barraca, lá ele, ó Igual E ganhou mais um da Dinda, né? Um igual Da Dinda Dá oi pro pessoal Faz oi pro pessoal Oi pessoal Oi pessoal Esse cabelo maluco Então O banheiro também eu organizei Achei tudo limpinho Tá tudo certinho Limpinho, cheirosinho Lá Tem um lenço umedecido Aqui o Lorenzo tá fazendo cocô no pinico Né, Lorenzo? O Lorenzo já faz cocô no pinico Então o lenço fica lá Queria ir no banheiro Depois tu vai no banheiro E a cozinha também tá tudo ok, gente, ó Tudo Lá só falta guardar aquela louça Aqui tem um resto de comida Que eu tenho que botar na geladeira Mas o chão tá limpinho E a cozinha tá organizada e limpinha Tudo pleno Então, gente Antes que vocês me perguntem Como assim o Lorenzo já tá fazendo cocô no pinico? Sim Ele ganhou o pinico de Natal do vô E da vó E aí eu comecei a colocar ele assim do nada E daí eu dizia Aqui você vai fazer seu cocô e seu xixi E ele começou a fazer Desde então ele começou a fazer E ele faz força E até que sai um cocô E aí eu comecei a colocar ele assim do nada E aí eu comecei a colocar ele assim do nada E aí eu comecei a colocar ele assim do nada E aí eu comecei a colocar ele assim do nada E aí eu comecei a colocar ele assim do nada E aí eu comecei a colocar ele assim do nada E aí eu comecei a colocar ele assim do nada Gente, voltando no vídeo, gente, ontem depois do meio-dia o Lorenzo dormiu, ai ai, tu tira E ai, a mãe não dá mais, a mãe tá conversando com o pessoal, diz oi, oi, coisa linda, mamãe E ai, o Lorenzo dormiu, ai eu dei uma saída, ai resolvi algumas coisinhas, e ai, depois disso eu gravei aqui pra vocês ele tentando caminhar, e foi essa nossa parte Ele tá contando pra vocês, que você é um grande menino, o que mais? Isso, e daí? E eu vou fazer cosquinha aqui E é isso, gente, daí agora de manhã eu já fui indo à psicóloga, já voltei, né, viu? E hoje, detalhe, nós temos vacinas pra fazer no Lorenzo E eu vou gravar pra vocês Não sei se eu vou gravar pra esse vídeo aqui, eu só vou fazer outro Eu acho que eu vou fazer um outro, que daí, pra esse não ficar tão grande Gente, aqui em casa ele solta o corpo dele e caminha dois passos E quando eu vou amassar pra alguém ele não quer esse guri Ele é muito sapeco Olha só Cara de palhaço Então, gente, então eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Pra eu começar a gravar um outro vídeo de rotina com o nenê vacinado Não sei, dizem que pode dar febre, pode doer o bracinho Então eu vou gravar pra vocês a reação dele O que eu vou fazer Eu aproveito e já gravo um outro vídeo pra vocês Então, um beijo pra vocês Deixa muito like Se inscreva no canal se você não é inscrito E até lá Diz tchau Faz tchau Tchau Ai, tchau com esse passinho lindo pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau